Então, para essa atividade, vamos lá, preste todo mundo atenção, tá? Porque agora é hora da explicação da atividade do segundo momento. Então, a gente vai passar um pouquinho aí das 11, tá, gente? Então, vamos lá aqui para o nosso, na nossa atividade. Então, deixa eu só deixar um pouquinho aqui o zoom. A cidade do Rio de Janeiro foi a sede da Olimpíada de 2016, com 15.766 pontos. O atleta brasileiro Arthur Zanetti conquistou a medalha de prata nas argolas. Nessa prova, a medalha de ouro ficou com um grego, gente, eu não sei dizer o nome dele, tá? Petronias, com 16 mil pontos. E a de bronze para o russo Denis, com 15.700. Nas competições de ginásticas artísticas, cada milésimo de nota de uma ginástica é muito importante, pois ele pode perder posições de outro ginástica, obtiver um milésimo a mais. Então, você irá completar o quadro a seguir com as notas de Zanetti e a de Ablizian, é, deixa eu ver. Abliazin, nossa, Abliazin, tá? Então, você vai colocar aqui os números que Zanetti fez e o que Abliazin também fez. Na letra B, você vai completar a decomposição da nota de Zanetti. Então, ele tem 15 inteiros, ou 15, quantos décimos, ou 0,7, quantos centésimos, ou quanto, e quantos milésimos, ou 0,006. A decomposição de 15.766 vai ser igual a quanto mais 0,7, mais, e você vai estar completando aqui os números, tá bom? Na página 110, deixa eu dar o zoom, na página 110, você vai pesquisar o preço de um litro de leite e quatro marcas vendidas no bairro. Talvez o gráfico, Dalva fez o gráfico ao lado, depois de pesquisar, gente, desculpa. Depois de pesquisar o preço de um litro de leite, Dalva fez o gráfico ao lado. Então, nós temos aqui marca A, B, C e D, e qual é a marca mais cara e qual é a mais barata. Então, você vai observar aqui, nas marcas, temos A, B, C e D, e você vai dizer qual é a mais cara e qual é a mais barata. E qual é a parte inteira de cada número? Qual é a parte inteira? Ela vem antes ou ela vem depois da vírgula? Então, você vai estar colocando aqui, tá? Cada quadro em branco representa o número, número 2. Cada quadro em branco representa o número da reta numérica. E você vai completar os quadros com o respectivo número da reta numérica. Então, qual é o número que está aqui entre o 0 e o 1, aqui entre o 1 e o 2, o 3, e assim até eu chegar ao número 15. No número 3, você vai escrever um número para cada caso. Então, número menor que 2, que tem apenas um algarismo na parte decimal. Número menor que 1, que tenha dois algarismos na parte decimal e esses algarismos sejam iguais. Então, aqui, pode ser de acordo com essa reta numérica. E número cujo parte inteira seja menor que 9, com 3 algarismos na parte decimal, que tenha o 0 na posição de centésimo. Então, pode ser 5 vírgula não sei quanto sei quanto, 4 vírgula não sei quanto sei quanto, tá? Agora, não, dessa comparar não tem como. No número 4, qual é o valor posicional do algarismo 6 em cada número? Aqui ele vai ter o quê? Décimo, milésimo, centésimo, na letra B, na letra C e na letra D. Esse aqui a gente vai conversar depois como é que a gente vai fazer esse número 5, tá? Na página 512, Você vai ver aqui, ó. Jefferson foi à padaria e comprou um pão doce. Ele pagou com duas moedas de 50 centavos e não houve troco. Quantos centavos Jefferson pagou pelo pão doce? Quantos centavos formam um real? Na atividade, você vai escrever como se representa cada quantia na forma decimal. Então, você vai dizer quanto é que aqui representa esses três centavos, como é que coloca, tá? Se é 0,13, se é 0,003, se é 0,0003. Então, você vai ver aqui como é que você vai estar fazendo a forma decimal. No número 2, você vai responder a questão adequando a sua resposta a cada caso. Quantas moedas de um centavo de real são necessárias para formar a matinha indicada? Para formar um real e cinquenta centavos, você precisa de quantas moedas de um centavo? Para dois reais e cinquenta centavos, quantas moedas de um centavo você vai usar? E para representar um real e quarenta e cinco centavos, você vai usar quantas moedas de um centavo? Então, você iria colocar quantas moedas aqui. E na página 113, você vai ler o que Mariana está dizendo sobre o preço do chaveiro. Esse chaveiro custa dois reais e quarenta e sete centavos. O número à esquerda da vírgula é a quantidade de unidade de real e o número à direita da vírgula é a quantidade de centavos. Agora, escreva por extenso como é que a gente lê nove reais e noventa e seis centavos, quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos, vinte e um reais e oitenta centavos, setenta e oito reais e quarenta e nove centavos. Você vai escrever por extenso, tá? E no número quatro, Graziella foi a uma loja e comprou uma fivela. Observe o quadro e responda. Então, Gabriela deu duas moedas de um real e ela recebeu de troco uma moeda de cinquenta centavos e uma de setenta e cinco. Quanto Graziella pagou pela fivela? E quanto teria sido o troco recebido por Graziella se ela tivesse pagado a fivela com uma cédula de cinco reais? Então, você vai ver aí, esse é que foi o troco recebido e como teria sido o troco se ela tivesse dado com a moeda, tivesse dado com a cédula de cinco reais, certo? Deixa eu ver, é no livro ou é no... Nesse material cartonado de vocês, vocês têm umas moedas aí, onde vocês podem estar destacando e podem estar utilizando para fazer a atividade, tá bom? Então, nós teremos aqui meia hora, quarenta minutos para fazer, então são dez e cinquenta, onze, onze e dez, onze e vinte, a gente está voltando, onze e meia, a gente está voltando para a correção, tá bom? Então, vamos lá, faz a atividade direitinho e vem para a gente estar fazendo a correção. Certo, amores? Onze e meia, a gente está voltando. Esticou um tempinho hoje, mas a gente termina esse assunto aqui com as atividades, tá bom? Então, espero por vocês. Vamos embora, que agora é hora da correção! Desde já, desculpa o horário, gente, é porque a internet hoje ela está pegando, pegada. Tanto de gente que eu já recebi reclamação aqui também, que não está conseguindo entrar por conta da internet. Então, vamos lá, vamos compartilhando aqui com vocês a atividade. Então, aqui na atividade, na correção, vamos lá, você estaria colocando aqui, completando o quadro com os números de Zanetti e de Abliazin. Então, seria 15,766 de Zanetti e de Abliazin, 15,700. Não esqueçam a vírgula, tá bom? E você iria, na letra B, completar a decomposição da nota de Zanetti. Então, ele teve 15,766, 15 inteiros, 766 milésimos. Então, 15 inteiros ou 15, 7 décimos ou 0,7, 6 centésimos ou 0,06 e 6 milésimos ou 0,006. E esse número aqui, você iria fazer a decomposição dele em seguida, onde fica 15 mais 0,07 mais 0,06 mais 0,006. Então, 15 inteiros, 7 décimos, 6 centésimos e 6 milésimos. Então, essa atividade na página 110. Na página 111, depois de pesquisar o preço de um litro de leite de quatro marcas no indígena no bairro, Dalva fez o gráfico ao lado, onde nós temos a marca A, a marca B, a marca C e a marca D. Qual é a marca mais cara e a mais barata? A marca mais cara é a marca C e a mais barata é a marca B. Qual é a parte inteira de cada número? Então, a parte inteira de cada número é o número 1, beleza? Cada quadro em branco representa o número da reta numérica, que você iria completar os quadros com os respectivos números. Então, no primeiro quadrinho aqui, nós temos 0,6, 6 décimos. Aqui nós temos 1 inteiro e 8 décimos. 3 inteiros e 1 décimos. Aqui nós temos 4 inteiros e 9 décimos, né? Depois nós temos 5 inteiros e 3 décimos. 7 inteiros e 2 décimos. 8 inteiros e 3 décimos. 10 inteiros e 2 décimos. 11 inteiros e 6 décimos. 13 inteiros e 4 décimos. E 14 inteiros com 5 décimos. Você iria escrever um número para cada caso, tá? Então, exemplos de respostas. Letra A. Menor que 2, que tem apenas um algarismo na parte decimal. 1,4. Número menor que 1, que tenha dois algarismos na parte decimal e que esses algarismos sejam iguais. Então, pode ser 33 centésimos, 22 centésimos, certo? Dois algarismos na parte decimal e que eles sejam iguais. Na letra C, o número cuja parte inteira seja menor que 9, com 3 algarismos na parte decimal e que tem o zero na posição do centésimo. Então, nós temos aqui 5 inteiros. Saúde. Nós temos 5,304. Ou seja, 5 inteiros, 304 milésimos. E você, no quarto, iria... Qual é o valor posicional do algarismo 6 em cada número? Você iria dizer qual é esse valor. Desse valor posicional. Então, na letra A, nós temos 6 milésimos. Na letra B, nós temos 6 inteiros. Na letra C, 6 centésimos. E na letra D, 6 décimos. Em seguida, nós iremos para a página 112. Na página 112, nós temos os centavos de real. E onde pergunta quantos centavos Jefferson pagou para... Quantos centavos Jefferson pagou pelo pão doce? Ele pagou 100 centavos. Quantos centavos formam o real? 100 centavos. Então, aqui na atividade, você iria escrever como se representa a quantia da forma decimal. Então, nós temos 3 centavos aqui. Na letra B, nós temos... Aí, no caso, seria colocar 0,03. Na letra B, 5 centavos, 0,05. Na letra C, 10 centavos, 0,10. Letra D, 25 centavos, 0,25. Na letra E, 50 centavos, 0,50. E na letra F, 11 centavos, nós temos 0,11. Não esquecendo aqui de colocar o que é reais, viu gente? No segundo, você iria responder as questões adequadas, de acordo com cada caso. Então, quantas moedas de um centavo de real são necessárias para formar a quantia indicada? Então, nós temos 1,50 centavos, nós temos 150 moedas. Na letra B, 2,50 reais, nós temos 250 moedas de um centavo. E em 1,45 reais, nós temos 145 moedas. Leia o que Mariana está dizendo sobre o preço do chaveiro. Esse chaveiro custa 2,47 reais. O número à esquerda da vírgula é a quantidade de unidades de real. E o número à direita da vírgula é a quantidade de centavos de real. Então, na letra A, B, C e D, você iria escrever por extenso como se escreve esses números. Então, aqui nós temos 9,96 reais. Na letra B, 21,80 reais. Na letra C, 44,55 reais. E na letra C, na letra D, nós temos 78,49 centavos. No número 4, vocês iriam pegar aquelas fichinhas, a fichinha 18,19 e 20. E a ficha 21, que é o envelope, para vocês estarem colocando as moedinhas dentro. Então, para você não perder suas moedas, você iria pegar 21, destacar, que não precisa recortar, você destaca, cola e coloca suas moedinhas aqui dentro. Dá para ajudar vocês a fazerem as atividades. Então, Graziella foi uma loja e comprou uma fivela. Observe o quadro e responda. Então, valor dado por Graziella, duas moedas de dois reais, de um real, desculpa. E o troco foi uma moeda de 50 centavos e uma de 25 centavos. Quanto Graziella pagou pela fivela? Ela pagou R$ 1,25 e quanto teria sido o troco recebido por Graziella se ela tivesse pagado a fivela com a cédula de 5 reais? Ela teria recebido R$ 3,75. Então, essa foi a nossa atividade agora do segundo momento. Desculpa mais uma vez, gente, pelo horário, mas é como a gente está vendo aqui a internet nesses últimos dias. Até de alguns alunos, eles estão dizendo que não estão conseguindo entrar, que está travando, que isso, que aquilo. Então, o problema não é nosso, o problema aqui não é conosco, o problema está sendo a internet. É que está sendo muito, muito aquisitada nesses últimos dias, tá? Então, deixe já um super, hiper, ultra beijo para vocês. Amanhã, nós encontraremos após a aula da Tia Mária, a aula de inglês, tá certo? Então, nove e meia, a gente está se encostando por aqui, está chegando por aqui pertinho de vocês. E até amanhã. Na púlsula de vocês, nós temos aqui a indicação para vocês acessar. Tem uma atividade interativa lá na plataforma, quantias com moedas. Então, vai lá, tem uma brincadeira, é uma atividade que você vai estar brincando e você vai estar participando lá, tá bom? Então, um beijo bem grande para vocês. E amanhã, de nove e meia, a gente está de volta, tá bom? Cheiro, tchau, tchau!